Eu vou aproveitar essa oportunidade para lembrar aqui essa questão desse chafari. Isso é mais uma politicagem. Esse terreno eu comprei, segundo, e esse chafari, não tem esse chafari como eles relatam que tem esse chafari. No governo de Dr. Roberto, o governo do estado, ele trouxe para quem eu tinha cinco ou seis poços. Esses poços eram construídos nas propriedades, o proprietário dava a servidão pública, mas esses poços, a caixa d'água ficava perto. Eu me recordo que o Baldo era meu amigo, e o Baldo, nós vinha da laje, e ele disse, eu dei para fazer o poço. Em uma condição, para que a caixa vá para cima. Ficou lá esse terreno, essa propriedade, as minas compras, depois eu comprei em desajardo o segundo. Deixando o lugar do chafari e deixando o poço. E melhor ainda, quem entra, antigamente ninguém podia ir para o poço. Hoje você entra na rua onde foi projetado e chega lá. Mas essa questão eu vou deixar, eu vou fazer a defesa e vou levar para o senhor prefeito, para encaminhar o senhor prefeito. E se a justiça mandar que eu faça, eu faço hoje. Eu estou para cumprir a lei. Jamais eu vou fazer uma coisa, se a justiça me mandar, eu vou fazer. E se a justiça me mandar, eu vou fazer. E se a justiça me mandar, eu vou fazer. Obrigado.